O flagrante ocorreu em uma residência localizada na Avenida Benjamin Constant, abaixo da Praça da Matriz, no centro da cidade. Quatro pés de maconha foram encontrados no local, mas o que chamou mesmo a atenção dos policiais era a forma com que o cultivo da erva era feito, num sistema semi-hidropônico. De acordo com o capitão Sousa, uma denúncia feita por telefone levou os policiais até o endereço onde apenas um jovem de 25 anos, que assumiu ser o responsável pelo cultivo da droga, foi encontrado. Nós recebemos as informações anônimas e através disso as equipes do serviço de dia, de maneira muito eficaz, de maneira muito profissional, diga-se de passagem, vieram até o local e conseguiram realmente constatar que a denúncia era verdadeira. A denúncia de que a pessoa residente nessa casa, ela estaria cultivando pés de maconha. E, ao ser feito o adentramento, as equipes conseguiam realmente constatar vários pés de maconha, além de materiais, farto material, justamente para poder estar aí cultivando mais sementes no plantio dessa droga. O que a gente pode observar aqui nesse local, que esse cultivo era feito num ambiente interior e que demonstra o conhecimento do responsável por isso. É, o autor, segundo ele, leu bastante para poder estar fazendo o cultivo dessa erva. E, com isso, ele conseguiu, mesmo no interior da residência, fazer uma produtividade bastante considerável com relação aos pés que foram plantados. A gente vê ali, inclusive, o material utilizado, esse adubo orgânico que está na vasilha verde é preparado por ele mesmo, conforme constatado. Isso, ele tem o conhecimento, ele faz o preparo desse substrato, segundo ele, e prepara alguns adubos orgânicos também, que fertilizam bastante a terra e faz com que a produção dele seja bastante rápida. A exemplo, esse pé de maconha maior, segundo ele, tem pouco mais de dois meses e já está desse tamanho. E a forma de cultivar, ela é curiosa. A gente, observando, acha que é algo muito pesado, mas, se for ver, é bastante maneiro, já que é por meio desses substratos, desse material que ele utiliza, parecendo chaxim, o que torna bastante leve os recipientes com os pés. É, até mesmo para poder haver uma mais, uma facilidade na movimentação desse material aqui dentro, até mesmo para levar à luz do sol, essa situação toda. Ele utiliza fibra, ao que tudo indica, fibra de coqueiro, para poder dar a fertilidade necessária e a terra ficar um tanto quanto fértil para poder estar cultivando de maneira adequada e de maneira exitosa os pés de maconha. Outro laboratório artesanal, na dependência do lado aqui também, é para uma sequência do preparo da substância utilizada nesse cultivo. Sim, na verdade ali existia uma estufa e também é onde ele fazia o preparo do adubo. Inclusive, segundo ele, entre aspas, falando, um chá orgânico para poder estar colocando nas plantas. Quanto à finalidade dessa erva aqui por ele cultivada, essa erva proibida, ele diz alguma coisa, seria para comercialização, o que ele alega? Segundo ele, é para consumo próprio, mas isso as investigações vão estar apurando melhor. Muito obrigado pelas informações. Capitão Sousa, subcomandante da Polícia Militar em Jatai, à frente da estação, juntamente com as demais guarnições do 15º BPM, gente. É algo fantástico isso que nós estamos acompanhando, essa descoberta que a Polícia Militar acaba de fazer aqui em Jatai, conforme o capitão contou, por que meios foi feita essa descoberta. E aqui você pode ver, pés de maconha bastante erados, começando do maior. A gente chega no pequeno, já vê que ela está bastante folhada, ou seja, é algo que ia render muito. E o que admira mais é o peso, gente. É bastante maneiro, dá para mobilizar, e esse cultivo feito em um ambiente interior, como se fosse uma estufa, onde demonstra, então, a capacidade, o conhecimento do responsável por essa plantação. A gente vai passar para outro ambiente ali, que o comandante estava comentando, gente, para mostrar o outro laboratório onde era preparado esse, entre aspas, chá, para utilizar no cultivo da erva. A gente vai dar um balão aqui, para mostrar para você. Aqui. Este é o outro ponto, o outro local. Tem aqui vários equipamentos, que a gente pode observar. Ele funciona movido à eletricidade. Ali, aquela parte de preparo, obviamente, de produção desse produto. Aqui, um ventilador, certamente, para resfriar um pouco, para ventilar o ambiente. E é uma ação, então, importante da polícia militar, que a gente pode ver, que, certamente, conforme o capitão nos contou, já saiu uma produção daqui anteriormente, conforme o jovem narrou ao capitão, juntamente com os policiais militares, de onde se originaram mais sementes, para que fosse dado sequência a esse cultivo. E a gente vai fechar essa matéria mostrando a beleza da produção dessa erva proibida, que, uma vez preparada, comercializada, ela pode constituir o crime de tráfico de drogas. Só que, no caso aqui, a polícia vai apurar agora a versão do jovem, que alega ser apenas usuário. E se tem mais pessoas envolvidas, óbvio, se trata de um cultivo muito bem organizado, de algo muito bem preparado e planejado, para que tudo dê certo, e que a erva possa, então, brotar desta maneira, bastante saudável e viçosa. Sem dúvida, se fosse um cultivo de lavoura, de produtos alimentícios, certamente não estaria com vigor, assim, tão grande como estão esses pés de maconha. Daqui, a polícia militar, os policiais já estão todos a postos aqui, tudo isso será encaminhado para a delegacia da polícia civil, e, posteriormente, estará sendo periciado. Os pés de maconha, o jovem e todo o material apreendido no local, foram encaminhados para o plantão da 14ª DRP. O caso foi repassado ao delegado Rodrigo Cruz, que falou dos procedimentos adotados em desfavor do rapaz. Foi feito um termo circunstanciário de ocorrência, e ele foi autuado no artigo 28, parágrafo 1º, por semear e cultivar pequena quantidade de droga para consumo próprio. Nesse caso, ele vai aguardar o julgamento do Juizado Especial Criminal em Liberdade? Isso, ele foi marcado uma audiência, que ele deve comparecer e justificar os seus atos lá, mas, embora seja uma conduta criminalizada, a pena é bem pequena. E, querido pelo delegado, o que ele alegou quanto ao cultivo dessa erva, principalmente a estrutura que ele criou ali para esse cultivo? Ele disse que aprendeu a cultivar na internet, e que ele fazia uso medicinal dessa droga, ora fumando e ora ingerindo o extrato, o óleo da droga. Após ter assinado o TCO, Diego Fernandes Nunes, que alegou cultivar a maconha apenas para uso medicinal, e que era para seu próprio consumo, foi liberado.